E aí, pessoal! Aqui é a Carol Dola, fã do Literário, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu livro de janeiro, do Mulheres para Ler, Fim, de Fernanda Torres. Mês passado, a gente tinha o desafio do Mulheres para Ler de ler uma autora nacional. Então, nada mais justo do que pagar uma autora contemporânea, que já tinha sido a minha terceira ou quarta tentativa de ler esse livro, na verdade. Tem um livro de 2013, da atriz, barra escritora, barra autorista, barra produtora, muitas coisas. Fernanda Torres, que é a filha do Fernando Montenegro, com o Fernando Torres. E eu posso dizer que foi uma surpresa bastante agradável. O livro, basicamente, vai contar a história de cinco amigos. Pelo título do livro, a gente já meio que liga ali, que na verdade ele vai contar a história de morte deles. E aí, eles meio que já têm a consciência que eles vão morrer. A gente já começa ali, eles contando a vida, na verdade, contando primeiro a morte e depois a vida, de como eles se conheceram e coisas desse tipo. Cada capítulo vai contar a história de um deles, então a gente vai conhecer a história de várias perspectivas, histórias de momentos diferentes e momentos em comum, digamos assim. Conhecendo a história deles de uma maneira mais individual e também de como eles se conheceram e momentos que eles passaram juntos e coisas da vida como um todo. Como eu falei, essa foi a minha terceira ou quarta tentativa de ler esse livro. Eu demorei um pouco pra pegar o ritmo, justamente porque, a princípio, é um livro que traz muito machismo, né? Porque, enfim, são homens dos seus 60, 70 anos, nascidos no Rio de Janeiro, ali na primeira metade do século XX. É complicado porque, por mais que isso não justifique, eu entendo em esperar personagens assim, né? Na verdade, eu também não tinha, acredito eu, como esperar que iriam ter cinco caras falando sobre direitos iguais e coisas do tipo. Então, eu resolvi passar por cima disso e dar mais uma chance. E posso dizer que foi, assim, muito bom pra mim ter feito isso porque foi uma leitura muito boa. Como eu falei, ele vai trazer muitas perspectivas, ele vai trazer também uma não linearidade de fatos, o que me agrada muito. Por mais que tenha sido o primeiro livro dela, isso foi muito bem retratado porque ela conseguiu trazer personalidades muito diferentes. Eu acho que isso deve ser uma coisa difícil de ser feito, né? Pra um autor, principalmente de primeira viagem. E são personagens, realmente, assim, que eles conversam muito entre si, que a gente entende as relações que são construídas entre eles, mas que eles são extremamente diferentes e a gente consegue ver personalidade a cada capítulo que a pessoa vai lendo. Outra coisa que eu gostei foi, justamente, essa progressão de fatos. Você vai conhecendo eles aos poucos, você vai meio que se apegando. Tanto que, quando eu terminei o livro, eu fiquei meio que sentindo um pouquinho de falta de conhecer sobre a vida deles. Isso porque eles são personagens muito sinceros, a gente consegue se conectar muito fácil com eles, assim, gente com a gente. Eles trazem a vida de uma maneira muito singular e trazer a morte também. Não é um livro lindo, não é um livro fácil de se ler, porque ele realmente traz uma verdade, assim, muito nua e crua sobre a vida e a morte. E a narrativa torna isso muito claro, assim, a gente consegue conhecer e compreender muitas coisas ao longo da história. Por mais que a vida não seja sempre um mar de flores, né? Como todo mundo sabe. E ele faz questão de deixar isso muito claro. Então, esse livro vai ter muito palavrão, eles falam muito sobre sexo, eles têm uns pensamentos, realmente, bastante machistas, preconceituosos e coisas do tipo. Mas vai retratar muitas reflexões sobre muitos temas bacanas, complexos da vida. Mas, acima de tudo, foi um livro que me fez refletir mais uma vez sobre como acontecimentos diversos da vida, dependendo da perspectiva, vão ser completamente diferentes. Então, cada um vai trazer seu pensamento singular sobre a determinada coisa e a gente vai conseguir entender que sempre as histórias têm mais de uma ou duas verdades. E foi um livro que deixa isso muito bacana, sempre refletindo sobre o que é a vida e, principalmente, sobre o que é a morte. De uma maneira muito simples e uma maneira muito clara e muito sincera. Então é isso, eu já vou pedindo pra você deixar o seu like se você gostou, se você não é inscrito, se inscreva. Então, se você já leu sobre esse livro, comenta aqui embaixo. E vou dizer mais, esse mês o desafio é ler uma autora que sai ali do eixo Estados Unidos, né, Reino Unido, por ali. E eu não poderia escolher outra, senão a Chimamanda. Uma autora que eu já li alguns livros dela e eu vou ler No Seu Pescoço, que na verdade é um livro de contos. Já comecei, mas estamos lentamente lendo. Eu espero gostar muito. Eu acho que eu vou gostar, porque, enfim, eu já conheço a autora e sei que ela é incrível. Dica, dica de mais uma autora, que não é tão óbvia assim, saindo desse eixo aí. E aproveito pra deixar aqui embaixo também o que vocês estão lendo de autora, se vocês estão participando do Mulheres Pra Ler, né, que é esse projeto maravilhoso diário do Conto Encanto. Espero que vocês tenham gostado. É isso, valeu!